Quando eu mudei para Recife, me impressionava muito essa, porque eu como, né, em São Paulo e tal, você sempre acha que você está mais perto das coisas e tal. Eu cheguei lá, os caras, o Chico mesmo, o Jorge, a turma, os caras eram super, super descolados, porque você não tinha MTV, estava começando, você não tinha, quando eu cheguei não tinha, as coisas iam começar, começaram meio junto com eles. E você não tinha acesso à MTV, você não tinha internet, era um mundo muito paralelo, era um mundo que não dá para imaginar hoje. Então, como é que você obtinha informação? Era difícil? Então, assim, era você importar disco, você não sei o que, e aqui em São Paulo, você tinha uma facilidade maior, porque São Paulo está tudo ali na mão, e lá eles não tinham essa facilidade. Então, eu acho que pela dificuldade que eles tinham em acessar as informações, fazia com que eles fossem muito mais, muito mais vorazes na procura da boa informação. Então, você chegava lá, os caras tinham altas bandas de hip hop, não sei de onde, tudo, entendeu? Porque era aquela coisa, mandava fitas, no programa a gente tinha muito isso, fulaninho mandando a fita, o amigo que viajou para não sei aonde, mandava não sei o que e tal. Por exemplo, essa própria coisa do Fellini, o Chico tinha todos os discos do Fellini, assim, tipo, não era uma banda tão famosa que você achasse que os discos iam viajar por aí, porque, né, e já tinha acabado há um tempão, né, na época que rolou toda essa história, o Funciona já tinha acabado, imagina, o Fellini já tinha acabado, né, não é nem, nem, era uma história bem antiga, eu conheci o Fellini também bem antigo, então, era impressionante essa coisa, sabe, de ir atrás da informação, acho que isso fez essa dificuldade fazer com que eles fossem mais, e eu fiquei muito impressionada, quando eu fui para lá, eu falei, pô, que legal, que eu aprendi muito, assim, pessoalmente, sabe, não só das coisas regionais, de ouvir coisas que eu nunca ouvi, né, essa coisa de ter contato um pouco, apesar disso não estar presente no meu trabalho musical, mas sempre são coisas que eu ouvi, que estão ali, que, né, de alguma forma influenciaram. E o Chico era um cara que, ele era um dos caras que, que ele fazia muito essa conexão, porque ele tinha muito essa curiosidade, sabe, de conhecer coisas novas, estilos novos, e conhecer as pessoas, e trocar ideia, e ouvir o que o outro tinha para falar, sabe, assim, ouvir o que você fazia, ele ouvia as minhas demos aqui de São Paulo, lá da Ranusca ainda, e comentar, sabe, era, ele tinha essa, ele não era nem um pouco arrogante, assim, tinha uma coisa de, que eu acho que ia fazer ele, né, essa coisa mais especial.